Perto de 410 mil pessoas passaram pela Feira de Santiago em Setúbal, encerrada no dia 5, valores que se mantêm semelhantes aos do ano passado. Este ano o concerto de encerramento foi protagonizado por José Cid, que teve o apoio de mais de 48 mil pessoas no cloro. A CID, que teve o apoio de mais de 411 mil pessoas no cloro. Amém. Amém. A Feira de Santiago contou este ano a história do mercado do livramento, equipamento municipal com 136 anos, com um pavilhão temático decorado com uma réplica da fachada principal do espaço de venda.